Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, esse vai ser o meu vídeo do Dia das Mães Na verdade o que acontece? Hoje é a véspera do Dia das Mães E as meninas prepararam uma surpresa pra mim, né? Se surpresa eu não sabia Deu meio errado, mas no final vai dar certo, o que acontece? As meninas, essa semana toda, elas sempre conversam com o pai delas lá Mas essa semana tava demais, toda hora ligando, toda hora querendo falar, tudo bem? Normal Aí, e as meninas, né? Como eu tô trabalhando Quem busca elas na escola é uma moça que toma conta delas até a hora de eu chegar do trabalho A moça vai, pega elas na escola, fica com elas na casa dela Depois eu vou lá na casa dela, busque e vem com as meninas Aí como vocês sabem, aquele negócio do serviço que eu não vou falar agora Quem quiser ver tá na descrição do vídeo Quase esse negócio que eu falei com vocês, que eu não vou falar agora Tem um negócio ali, não sei o que vai ser com vocês Eu fui buscar as meninas na escola na sexta, né? Aí elas, ué mãe, foi você que veio hoje? Eu falei, foi Ah, mas amanhã a gente vai ficar com a tia Milena Não é que o nome dela é Milena A gente vai ficar com a tia Milena, né? Eu falei assim, não, amanhã vocês vão ficar comigo Ah, não mãe Eu falei assim, é o quê? Que eu já tava desconfiando Porque o pai delas tinha ligado de tarde pra mim E falado que tinha colocado o dinheiro na minha conta Que era pra eu pegar e entregar o dinheiro pras crianças Eu falei, tá bom Aí eu já tava meio desconfiado que era alguma coisa dia das mães Aí eu falei assim, por quê? Vocês tinham planejado de sair e comprar alguma coisa que eu tinha Milena pra mim? Aí elas falaram assim, é mãe Eu acho que veio ouvir Foi mãe, aí você vai estragar a surpresa Aí eu tive uma ideia Eu falei assim, por que que em vez de vocês saírem e comprar um presente pra mim A gente não pega esse dinheiro e usa no dia pra gente poder passear A gente pode comprar um presentinho, mas não com o dinheiro todo E gastar com a gente, saindo, passeando, tomando sorvete Porque eu acho que a alegria da mãe, né? O presente é pra mim porque é o dia das mães Mas a alegria de toda mãe é passar o maior tempo possível com os filhos E aproveitar a vida com eles e ver eles felizes, né? Então eu falei, vamos aproveitar nós tudo Vamos fazer, vamos sair, vamos passear As meninas também querem, se der tempo, mais tarde fazer alguma coisa aqui em casa Uma festa do pijama, um negócio Aí ontem eu fiz um caldo verde, meu Deus do céu Do jeito que eu tava querendo comer, né? Enfim Então agora a gente vai pra rua, as meninas já estão aqui arrumadas Só ouvindo eu falar as coisas pra vocês, ó Gente, e como a mamãe falou que ia comprar sorvete Ela decidiu que em vez de sorvete a gente vai tomar o que, o que? Milk Shake! E olha o que eu ganhei também Eu ganhei várias cartinhas lindas Tipo, ainda vou ganhar mais, porque amanhã é que eu jogo as mães Mas tipo, uma mais elaborada do que a outra Aí eu ganhei Pera aí, Manu quer mostrar um negócio, mas espera Você mostra aí Você quer mostrar pela ordem que eu ganhei Nossa, gente Eu ganhei uma plantinha, uma suculenta, olha É, a Rebeca deu essa A Rebeca que me deu o nome que a Rebeca deu pra essa plantinha foi Lilo, né Rebeca? Aí eu falo, bota a Lilo lá E essa aqui foi a Manu que me deu, essa é a Bianca, não é? É, a Bianca Então elas são as irmãzinhas, a Lilo e a Bianca Aí eu falei assim, eu vou dar, eu vou molhar a planta A Rebeca, não, não, é uma vez por semana, tem que molhar Falei, mas já molhei cinco vezes só hoje Mas era brincadeira, não tinha molhado não Mas aí eu vou cuidar direitinho, elas vão crescer um pouquinho Ó, aqui tá escrito assim, ó Quem planta amor, colhe felicidade E aqui tá escrito Feliz Dia das Mães, 9 de maio de 2021 E ontem também, quando eu cheguei na escola das crianças pra buscar elas, né Aí a Manu me veio O que é mais? Não, mas deixa, antes de você mostrar o que que é Só vou falar assim, o que é que eu pensei que era Aí a Manu chegou, me deu a planta, me deu isso aqui, ó Vou mostrar rápido se vocês não saberem o que é Aí a mãe, obrigada, florzinha Eu pensei que isso aqui era um boleto pra eu pagar Eu falei, ô meu Deus, já ganhei um presente, já ganhei uma conta pra eu pagar junto Aí vim caminhando, conversando com elas no caminho Quando eu cheguei em casa, que eu fui ler, que eu fui perceber o que que era O que que é, Manu? Gente, vocês não vão acreditar nisso Pode ser o melhor presente do Dia das Mães que ela ganhou Melhor presente são vocês Uma passagem pra ir pra um spa, gente Olha, e pior que não precisa pagar É, não precisa pagar Deixa eu ver se tem uma coisa aqui que pode mostrar Eu ganhei uma massagem, gente Aí eu posso escolher entre uma massagem relaxante Ou uma massagem modeladora E eu vou ver se eu gravo pra vocês Que no dia eu vou falar, tem que marcar É, vai ser amanhã, né, mamãe? Não, amanhã não Amanhã é domingo Amanhã tá tudo fechado Amanhã as mães tem que curtir com seus filhos E a gente também Gente, chegamos no estacionamento do shopping Olha o shopping lá A gente veio no shopping internacional Dá a mão E a gente vai subir ali aquelas escadas E andar naquela plataforma A gente também tem medo Gente, eu tô com medo E a gente cair a plataforma Ai, credo Não vai cair nada, não Tô com medo Ai, solzinho bom É grosso Olha, mãe Como que é grosso É, tem um monte de colunas É Mãe, sabe o que eu tô achando? Eu tô achando Aqui naquilo Eu vou sentindo um caraízo A gente tá muito animada, né? É por causa que eu nem levo mais Porque a gente só foi uma vez Já tem tempo que a gente não sai Deixa eu falar com vocês Já tem um tempo que a gente não sai, gente Porque eu comecei a trabalhar e tudo E aí fica mais corrido Escola É Eu tava tendo duas folgas no domingo Assim por mês Dois domingos Agora eu ia ter só um E fora Meio de semana elas têm escola Quando eu tinha folga no meio de semana Sábado Era um dia assim Quase impossível Cuidado, Rebeca Quase possível de ter folga Então acabava que ficava meio difícil da gente sair Então a gente tá aproveitando o dia É Gente, tá vendo que ainda falta bastante Pra gente andar pra chegar só lá Não, tá pertinho Olha aqui Eu vou mostrar pra vocês Ó, a Manu tava fazendo cavalões Que pensou que era de lá Mas é daqui, ó Não, pensei que era aqui mesmo Olha aqui como tá Olha como é alto Nossa, é muito alto Ai, que solzinho bom Tá esquentando Tô de casaco Vou ter que tirar Mas lá dentro eu acho que é fresco Se a gente for no cinema O cinema é frio É, só que é melhor não ir Porque a gente tem que gastar dinheiro com outras coisas Ela quer gastar dinheiro com outras coisas Com doce Com sorvete Com doce Com doce, machimelo É, a gente hoje vai pedir a das meninas A gente vai comprar tudo pra nós tudo Você nem gostou de machimelo mesmo A gente vai Lembra que a gente sempre compra pra aniversário Na surpresinha e vocês não gostam Eu gosto Eu gosto de machimelo A gente não é só Mas também não é contra É, não é contra A gente andou bem, hein Olha onde que tá o nosso Tá lá, ó Abra daquela árvore Aquele aqui E nem parece, né Parece que é mais longe nosso quanto o carro Não, mas mãe A busca pro meu nosso carro Pra cá também tem Vem Primeiro a gente vai no banheiro Eu quero fazer xixi O quê? Falei, tanto das crianças Querem fazer xixi toda hora Agora sou o que que é na rua Medindo a temperatura ali, ó Eu faço isso também Olha quanto álcool gel Já deixaram cair Pecado Passou álcool gel? Aproveita o álcool gel de graça, minha filha Em nome de Jesus Nossa, eu quero ver bastante o shopping Olha que lindo Roupa de mãe e filha Eu vou, mas olha Roupa de mãe e filha igual Ué, tem roupa de filho A gente ainda quer comprar uma roupa igual Pra gente sair na rua Às vezes eu vejo Às vezes eu vejo as mães aqui junto com as filhas Comendo de uma roupa Acho uma gracinha Gente, lembra que eu falei que eu ia pro shopping Mas não ia ter nada de aglomeração? Tá impossível não aglomerar aqui Eu vou embora Olha quanta gente Olha aqui Parece formiga Olha Nem parece que tem pandemia Tá todo mundo certinho De máscara e tal Com álcool gel Mas é muita gente Olha Meu Deus Agora vamos achar o banheiro Preciso só assistir Starbucks Aqui que a gente comprou uma água da outra vez A água não tinha nem 500ml Acho que era 6 reais Olha que lindo, gente O que que é esse esmalte da Anitta? Ah, você quer uma bexiga? Pega lá também Eu tenho que comprar uma base mesmo E um corretivo Ih, já temos calvivo aqui tudo Ô, bagaceira Obrigada Olha o balãozinho que elas ganharam Mostra o pessoal Dá pra escutar nada, gente Muito barulho Vamos caçar o banheiro agora Depois a gente volta Deixa eu mostrar aqui A música ao vivo É, é um negócio de chope Ih, gente Acho que eu vou no banheiro E vou lá pra fora Que delícia Gente, eu tô igual criança Já ganhei um corretivo Que eu tava precisando Passei ali na loja E falei Ai, vou querer Aí as crianças Tá bom Aí passei em outro lugar Depois, quando eu cheguei em casa Eu mostro Passei em outro lugar Aí vi um perfume Ai, eu quero Aí agora passei aqui Num lugar cheio de doces lindos Aí eu falei Ai, eu quero Falei mais Aí depois a gente não tem Aí eu falei Filinha, compra pra mim Eu vou querer Olha, gente Que lindo Gente, olha que coisa perfeita Tem doce de abóbora De batata roxa De batata branca Esse aqui eu nunca vi, não Pé de moça Cocada de abacaxi Nossa, vontade de comer tudo Eu quero que a geleia De caipirinha, de pinga Tomar pinga, né Esquentar Ai, vou comer Cada uma comprou O Rebeca escolheu o leitininho Manu escolheu a paçoca E eu escolhi um doce de batata branca Legal, né Eu vou provar Olha, gente O cinema já tá mais bem Mais tranquilo, ó Pelo menos aqui fora Só que não tem filme pra gente ver Assim, só tem Tom e Jerry Mas a gente não gosta muito Tom e Jerry Tom e Jerry Tom e Jerry Assim, ó Aí a gente não vai no cinema Ai, queria tanto ir no cinema Não vou no cinema Tem um monte de filme bom Mas é pra adulto, assim Filme de terror Filme de criança mesmo Só tem Tom e Jerry Então vou deixar pra ir Sozinha no meio de semana Que o Johnny trabalha até de noite Então Fica difícil, irmão Ele só tem folga domingo Domingo a gente tá com as crianças Aí eu vou no cinema sozinha Pessoal, lá no shopping tava muito cheio Então a gente veio aqui de novo Pra um lugar que a gente ama Que é o Lago dos Patos E tá bem mais tranquilo, né Ó Aqui sim dá pra Passear Vamos no parquinho do Lago dos Patos Vamos no parquinho do Lago dos Patos Vou virar um pouco pra vocês verem, tá E a gente deve comer alguma coisa Né, mãe? Né, mãe? É, mãe? Né, mãe? Fala grosso Né, mãe? Fala grosso, rapaz Né, mãe? Né, mãe? Bota sua máscara direito Né, mãe? Né, mãe? Né, mãe? Mãe, não consigo falar Né, mãe? Ninguém faz isso Isso Fala grosso Igual sua mãe Né, mãe? Fala grosso Igual sua mãe Não tem como Não é assim Olha quantos barraquinhos Tem o Lago ali Pra gente sentar E ficar olhando os patos Nossa, primeiro A gente vai Ir no parquinho Gente O parquinho que é? O cara faz xixi de novo O quê? Não Ó, mal senhora Aí, gente Pode ser hoje Até quase o dia das mães Porque é um dia antes É E vai sair o vídeo No dia das mães É, mas No mesmo Mas No mesmo tempo Mas no mesmo tempo Eu acho que vou dar um nozinho Na sua máscara Porque ela tá caindo Mas no mesmo tempo Gente, tá vindo legal Pra ela e pra gente É É Então o dia das meninas E hoje a gente vai o quê? O quê? Acampar Acampar Eu não tirei papel de acampar nenhum Eu não tirei papel de acampar não Tirei papel do beijo Do abraço Tirei papel do café da manhã Rebeca fez café da manhã na cama Não falei com vocês não E você também ganhou uma massagem Ganhei uma massagem da Manu Enquanto a Rebeca Fazia o café da manhã Ô vida boa E ainda tem mais que um presente Pra sortear Ainda hoje e amanhã Por isso ela não sorteia toda hora Porque é pra hoje e amanhã Ai, que maravilha Tô amando Vocês saindo pagando as coisas pra mim Isso que é vida E me dando comida Vocês tão fazendo pra mim O que eu faço pra vocês Normal Me alimentar Botar minha comida E pagar as coisas pra mim Ai, já acostumei Tarde demais Olha, gente O lavo Gente, olha que lindo Os churros que as meninas Tão comprando aqui A Rebeca pediu um igual Eu vou pedir um simples Só que com recheio diferente É Não, eu vou pedir de doce de leite É Normal A gente pediu igual O da Rebeca lá E o meu pode ser um normal mesmo De doce de leite Por quê? Gente, pra mim eu comprei de doce de leite Além de ter recheio dentro Ainda tem por cima Olha que delícia E aí a gente já vai embora Porque, ó Já escureceu Bom dia, pessoal Feliz dia das mães Hoje é dia das mães, gente Que vocês tenham um dia abençoado Que possam passar esse dia Com seus filhos Se não tiver essa possibilidade Até por causa da pandemia Mas que possam estar juntos Em telefonema Em mensagens O importante Eu acho que não é a distância Eu mesma tô longe da minha mãe Eu acho que o importante É o amor É a atenção É você tá sempre conversando Com a pessoa Com a sua mãe Com o seu filho E aí já fiz minha declaração Pra minha mãe Já comprei o presente Pra minha mãe Infelizmente Como eu tive que comprar Pela internet Não consegui que chegasse Antes do dia das mães Então chega na terça-feira E aí Mas já comprei Já fiz minha declaração Dia das mães Deixa eu mostrar os meus presentes Que eu comprei Ontem que eu escolhi Foi um perfume de bolsa Esse perfume Ele é pra ficar na bolsa Muito cheiroso Esse aqui Tá vendo Ai eu amei o cheiro Gente Muito cheiroso Muito cheiroso E dura bastante Porque eu passei lá na rua Cheguei em casa Depois já estava escuro de noite Ainda estava com um cheiro maravilhoso E eu escolhi também Uma coisa que eu já estava precisando Que foi um corretivo líquido Ó Esse corretivo aqui É de qual marca? RK By Kiss Ruby Kiss Ruby Kiss Eu acho que é Ruby Rose É E ele é da Cormel Ó Muito lindo Muito obrigada Meus amores Que estão aqui de pijama Atrás de mim Ai meu filho Mamãe vai lá A Manu tá tentando falar com a vovó Que tá doida pra falar com a vovó Ai eu vou ligar pra vovó Eu quero saber Ela tá mandando mensagem Minha mãe não viu ainda Ela falou Vou ligar Mamãe vem aqui E Espera um pouquinho E agora eu vou Encerrar esse vídeo Porque o Johnny foi lá Comprar pão Inclusive enquanto ele foi Comprar pão Pra gente tomar café da manhã Eu vou colocando a água dele Esquentar aqui Pra fazer um café E eu acho que ele tá planejando Alguma coisa também Pro dia das mães Porque Acho que é um almoço Sim pra mim Pra gente né Mas eu vou ver o que que é E vou gravar pra vocês Tá bom? Então é isso Tenham Um ótimo E abençoado Dia das mães E eu vou ficando por aqui Um beijo Eu tô com o cabelo assim Porque eu fiz coquinho Fiz coquinho não Fiz texturização Daqui a pouco eu vou soltar meus cachos Mas é isso Tá bom? Beijo E até a próxima